A nossa equipe do Balanço Geral está aqui em frente ao Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Ao meu lado aqui o presidente dessa entidade, Nascimento Júnior, que vai fazer uma denúncia. Júnior, que denúncia é essa que você vai fazer através do Balanço Geral? Olha, Roberto, esse final de semana, né, eu chegar aqui, me deparei segunda-feira com um ato inusitado aqui. Arrombaram aqui o Sindicato da Agricultura, um sindicato aí que nós estamos aí desde 2009 trabalhando aqui em pró da comunidade dos agricultores familiares aqui da região, o Sindicato Regional. E aí arrombaram o nosso sindicato e levaram todos os nossos equipamentos de informática, né. Levaram três notebook, duas impressoras Epson, né, caríssima, que a gente ainda estava pagando. E também roteador de internet e no Blake e as extensões, né, de fiação aí para ligar os equipamentos. Então a gente fica triste por conta disso que está acontecendo na nossa cidade, né, e aconteceu isso com a gente aqui atrás. Tem uma igreja evangélica também, dias atrás aconteceu também, arrombaram lá. E a gente fica triste porque levaram os nossos arquivos, né, os arquivos que é o coração do sindicato, né. A gente trabalha com arquivos. E aí, um dia antes, três dias antes, eu esqueci de levar o computador, que eu digo computador, manhã onde tem todos os dados e tudo. A gente tem algumas coisas em pendrive, mas levaram, realmente levaram o mais importante do sindicato. Presidente, o senhor chegou já a registrar o boletim de ocorrência? É, logo que a gente ficou sabendo, a gente tem amigos aí na polícia, a gente falou e eles mandaram a polícia militar, eles deram uma olhada e tudo. E eu fui à delegacia, fiz o boletim de ocorrência, né. E estamos vendo aí, a gente, diante disto, eu peço a alguém que tenha comprado um equipamento desse, que nos comunique, nos avise, né, porque ele não vai servir para você, né. Nós temos notas fiscais desses equipamentos, então fica, para nós, fica uma perda muito grande, porque uns equipamentos desse, olha, nós estamos já fazendo quase uma semana as atividades paradas, porque aí a gente tem todo um processo aí de rever, comprar equipamento, rever o que nós temos de arquivos, né, para começar o trabalho do sindicato. E aqui, nós trabalhamos, nós, como é que se diz, encaminhamos benefícios, sei lá, maternidade, aposentadoria por idade, pensão rural e auxílio doença. Então, essas pessoas, são pessoas que estão agendadas na Previdência Social. Nós não temos, a gente não tem, não tendo os arquivos, não tendo os computadores, porque eles estavam agendados e nós precisamos, uma semana antes, eles têm que fazer aquela, as declarações, que eu assino as declarações, que é tipo um passaporte para a pessoa dar entrevista no INSS. E aí, eles vão perder as suas entrevistas, né, porque por conta disso, desse arrombamento, é, chegaram aqui, esses malandros aí fizeram isso, mas a gente pede, se tem a sensibilidade, você que comprou um equipamento desse ou ficou sabendo, né, vamos, procure a gente, né, nós temos o telefone, né, o 3663-3742, ou pelos telefones celulares, que é o 991-7604-04 ou 981-09-1206. Você vai falar comigo, Júnior, né, aqui do sindicato, e a gente vai, pessoa que souber, a gente, será, é, será bem gratificada em qualquer informação, a gente pede encarecidamente, porque você não prejudicou, é, o sindicato, você, ou a mim, você prejudicou a população de presidentes da região, é, porque aqui a gente, agora mesmo nós estamos com o pessoal aqui de, de São José dos Basílios, né, então, e aí estamos parados, parados sem trabalhar, né.